Vamos retomar a nossa reunião pública da diretoria. Solicito ao secretário que chame, então, o próximo item. Item 9, processo 48.500.33.06.2013.36. Recurso administrativo interposto pela Eletropaulo Metropolitana da Eletricidade de São Paulo em face do AI-414-TN-2322-2012, da Arcesp, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização para avaliar as circunstâncias da explosão na Câmara Transformadora 356 do Sistema Reticulado da Rede de Distribuição Subterrânea, situada na cidade de São Paulo. Diretor relator, doutor André Pitoni. Mediante o auto de infração 414, lavrado em janeiro de 2013, a Arcesp, nossa conveniada no estado de São Paulo, aplicou a Eletropaulo a advertência e multas que totalizaram 2.450.000 reais. E a fiscalização objetivou verificar as circunstâncias da explosão ocorrida em 17 de janeiro de 2012, um evento, a data do evento, na Câmara Transformadora nº 356 do Sistema Reticulado da Rede de Distribuição Subterrânea da Eletropaulo. As penalidades foram aplicadas pela constatação de infrações relacionadas à operação e manutenção no Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, mais especificamente as seguintes não conformidades. Então nós tivemos a N1, que é em 15 das 18 causas registradas, ou seja, em 83% da amostra, a Eletropaulo não observou a nomenclatura estabelecida para o fato gerador, descumprindo a linha F do item 472 do inciso I da linha C e a linha D do item 512.1 da seção 8.2 do módulo 8 do Prodiche. A N2 é que a Eletropaulo não apresentou 69 relatórios de inspeção e manutenção dos 84 previstos no período 2005 a 2012, ou seja, antes do sinistro, descumprindo 82% da amostra. A N3 é que a Eletropaulo não diligenciou para evitar ou reduzir os efeitos da infiltração de água ou esgoto em todas as câmaras transformadoras subterrâneas, inclusive na Câmara 356, conforme o fez posteriormente ao sinistro. E a N5 é, ao não monitorar adequadamente os transformadores da rede de distribuição subterrânea, conforme previsto na instrução técnica de critérios de manutenção de equipamentos e instalações de rede de distribuição subterrânea, a Eletropaulo deixou de cumprir o disposto no artigo 132 do decreto 49.019.57. E a não conformidade N1 foi tipificada no artigo 5º, inciso 4º da meia 3, é uma infração do grupo 2. A não conformidade N2, N3 e N5 foram tipificadas como não conformidade do grupo 3. E o quadro 1 apresenta o resumo das penalidades aplicadas no auto de infração. A mais gravosa foi agrupada, a N2 e a N3, que diz respeito na apresentação dos relatórios e por um tecido diligente para evitar ou reduzir o efeito de infiltração de água ou esgoto nas câmaras, o que resultou numa multa de praticamente 2 milhões de reais. Inconformado, a Eletropaulo protocolou o recurso administrativo contra o auto de infração, o qual foi mantido pela diretoria colegiada da agência estadual, ou seja, no caso da Acesp. Aqui só cabe pontuar que as multas se dão em percentuais da receita. E como a Eletropaulo teve uma receita anual, tendo comparado com 2012, de 2 bi, 450 milhões, o segmento de distribuição é a maior receita que existe. Então, por isso que as proporções das multas aplicadas à Eletropaulo ganham valores elevados. Mas o importante é a gente se deter ao percentual. E, conformado, então, com a decisão, a Eletropaulo entrou com o recurso, o colegiado da Acesp manteve, e diante da decisão final da Acesp, o processo foi remetido à ANEL. E, em 3 de junho, o processo foi distribuído para o sorteio a essa relatoria. Aí, na minha relatoria, eu incitei a fiscalização a se manifestar, e a fiscalização da ANEL o fez pela nota técnica 152, de outubro de 2014. E, na sequência, eu incitei a procuradoria da ANEL a se manifestar, até pela magnitude da multa. E a procuradoria da ANEL também se manifestou pelo parecer 151 de 2015, agora de março, é o relatório. Procuradoria. Traço aqui de recurso em relação à auto-inflação 414, TN-2322-2012 da Acesp. A procuradoria examinou esse recurso por meio do parecer 151 de 2015. Essencialmente, a procuradoria entendeu que estavam caracterizadas as não conformidades N1, N3 e a não conformidade N5. Não considerou que a argumentação colocada pela Eletropaulo tenha sido apta, do ponto de vista jurídico, para desconstituir a legitimidade da autuação, e opinou, portanto, pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu desprovimento. O recurso é tempestivo, considerando que os requisitos formais de legitimidade, interesse e prazo foram observados, daí merece ser reconhecido. Enquanto ao mérito, em relação à não conformidade N1 decorrente da falta de observância à nomenclatura estabelecida pelo anexo 1, módulo 8 Prodiche, para registro de ocorrências, verifica-se que a recorrente limitou-se a argumentar que o fato não implicou danos ou prejuízos aos consumidores, e que a classificação como causas não determinadas ou causas não classificadas é expressamente prevista no Prodiche, e que corrigira as informações apresentadas. Observa-se, todavia, que foi comprovado que em 10 das 13 ocorrências, ou seja, em 73% da amostra, após a vigência da Resolução 395, a conta sucessionária utilizaram nomenclaturas diferentes da estipulada na norma. Julga-se, pois, que a advertência aplicada pela fiscalização da Agência Estadual deve ser mantida, haja vista que a infração foi demonstrada corretamente tipificada na Resolução 63, e a conversão e advertência observou os requisitos estipulados no artigo 8º da norma. Quanto a N2 e N3, que foram agrupadas e que representam maior valor em pecúnia na multa estabelecida, essas foram decorrente da constatação de operação e manutenção inadequada. A fiscalização registrou que a Aetropal não apresentou 47,62 relatórios de manutenção de redistribuição subterrânea no período de 2000, conforme previsto desde 2007, pela metodologia de manutenção centrada de inconfiabilidade, e que não diligenciou para evitar ou reduzir os efeitos de infiltrações de água ou esgoto em câmaras transformadoras subterrâneas, inclusive na que houve o sinistro, que foi a de número 356, onde houve a explosão em 17 de janeiro de 2012. A recorrente argumentou que a ausência de apresentação dos relatórios de inspeção e manutenção solicitados não poderia significar que tais inspeções e manutenções não foram realizadas. Arguiu que não existe norma que lhe obrigue a elaborar relatórios específicos a cada inspeção, e que, portanto, a fiscalização estadual violou o princípio da verdade material. A Eletropal sustentou que as inundações frequentes nas áreas analisadas seriam fatos não gerenciáveis, e que os transformadores adquiridos para as localidades sujeitas a inundações seriam transformadores subterrâneos submersíveis. E, conforme registrado pela Procuradoria da Anel no Paris 651, cumpre esclarecer que a recorrente não está sendo autuada e multada pelo sinistro ocorrido em si, que foi a explosão da câmara, mas sim pela manutenção inadequada que levou, ou seja, que na câmara onde ocorreu a explosão, caracterizada pela não realização de diversas inspeções e manutenções previstas. E quanto a este ponto, considero os argumentos para esse 151 da Procuradoria Federal que bem caracterizam essa situação. Indossa-se o entendimento da Procuradoria, pois as alegações apresentadas pela recorrente de fato não descaracterizam a não conformidade, e, portanto, deve ser mantida. E a N5, que seria a última não conformidade aqui do alto, foi registrada devido à ausência de monitoramento adequado dos transformadores da redistribuição subterrânea. A Eletropal sustentou que estaria sendo autuada por descumprir a norma interna, portanto, sem base legal, e acrescentou que a análise dos documentos apresentados desconstituiria as conclusões da Acesp. Ao contrário do que sustentou a concessionária, a atuação decorreu da operação e da manutenção inadequada das instalações e dos equipamentos de energia elétrica, obrigação expressamente prevista na 8987 e no contrato de concessão também. E, com efeito, a fiscalização constatou que o comportamento da concessionária não seria aceitável, não atenderia, inclusive, sua própria norma interna de manutenção. E, consoante anotado pela fiscalização da ANEL, em seu recurso, a AES apresentou medições desatualizadas ou estimadas, medições instantâneas ou com duração inferior a 24 horas, medições realizadas em 2011 na planilha de 2010, medições registradas como realizadas e que não foram apresentadas, bem como inconsistência entre informação prestada durante a fiscalização e, posteriormente, sua manifestação. Dessa forma, resta comprovada a não conformidade N5. Assim, considera-se que a recorrente rebateu a infração, que deve também ser... Ou seja, assim, considera-se que a recorrente não rebateu a infração e que deve ser mantida, então, a infração. E, sobre a dosimetria, verifica-se que o valor da multa relativa à não conformidade N2 e N3 corresponde a 0,019%, e a relativa N5 a 0,004%, que totaliza as duas em conjunto, 0,02% do faturamento da recorrente, que é um percentual muito aquém de 1% do grupo 3, que está se estabelecendo na meia 3. E, de acordo com a fiscalização da ANEL, na nota técnica N5-2, entende-se que os critérios utilizados pelo acesso para a fiscalização da multa estão adequados. E aqui transcrevo os trechos do parecer da nota técnica, que sustentam a adequabilidade dos critérios de dosimetria. Assim, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação única que consta no processo 48500-00-3306-2013, dígito 36, voto por conhecido recurso administrativo interposto pela Eletropaulo Metropolitana e Autocidade de São Paulo, e no mérito negar-lhe o movimento e manter na íntegra a multa de 2.450.000 a serem recolhidos conforme legislação vigente, imposta pelo oito de infração 414, por infração relacionada à operação e manutenção inadequada nas extrações de energia elétrica nos respectivos equipamentos. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que o diretor decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto, reposto pelo Eletropaulo e no mérito negar-lhe o provimento para manter o valor da multa em 2.450.692 reais. Próximo.